A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ulisses, rei de Ítaca, participou no circo e tomada de treia. Passou dez anos sem voltar para casa. Os deuses discutirão sobre o seu destino, favorecendo ou impedindo o seu regresso. Mas, quereria ele voltar? Esta é a história de uma grande aventura marítima, a Odisseia. O Mero criou um género literário que delicia os leitores há séculos. Um género no qual o herói se encontra constantemente em movimento e parece estar à mercê do destino. Para os gregos que ouviam os seus versos, era mais que um poema, continha ensinamentos preciosos. Há 27 séculos que Homero permanece o poeta perfeito. Existiu realmente? Era mesmo cego? Onde viveu? Apenas uma coisa é certa. A ressonância da sua poesia confirma a presença de um grande escritor. No século VIII a.C., que marcou a transição da cultura oral para a escrita, a Odisseia começou por ser divulgada pelos contadores de histórias. Manuscritos como este, encontrado no sarcófago de uma múmia egípcia, só apareceram mais tarde. Durante o Renascimento foram impressas numerosas cópias da Ilíada e da Odisseia. Até ao século XIX, ligou-se a ser uma lenda, como as que os românticos adoravam redescobrir. Os poemas do Bar do Oceano, escritos apenas algum tempo antes por um homem chamado Macpherson, ou a Gusla, outra obra apócrifa. Heinrich Schliemann não acreditou que fossem lendas. Estava convencido que a obra de Homero descrevia facos históricos. Em 1868 foi a Ítaca e descobriu o que julgou ser o Palácio de Ulisses, nas encostas do Monte Aetos, onde leu o canto 24º da Odisseia aos camponeses da aldeia vizinha. Afirmou ter visto os olhos deles encherem-se de lágrimas. Mas Schliemann não passou muito tempo em Ítaca. Decorrido os dois anos, prosseguiu viagem para Troia. Compartou o seu projeto com o auxílio de uma imensa fortuna que acumulara na Rússia durante a Guerra da Crimeia. Escavações intensivas revelaram a existência de uma cidade antiga. Esta é a jovem esposa grega de Schliemann, Sophie, envergando as joias do que ele chamou de Tesouro de Primo. Três anos mais tarde, Schliemann encontrava-se em Micenas, onde escavou a Cidadela e, uma vez mais, descobriu tesouros. Esta é a máscara de Agamemnon, afirmou ele. Quer realmente fosse ou não, provar a existência do mundo grego antigo descrito por Homero. No final do século, as suas teorias foram confirmadas por escavações efetuadas por Evans em Creta e por Bleggen em Pilos. Uma imagem nítida da Grécia anterior a Pericles começava a emergir. Victor Berard formou-se na Ecole Normale Supérieure e era membro da Ecole Française em Atenas. Achava que no seu poema, Homero procurou descrever uma viagem marítima às paragens desconhecidas do Mediterrâneo Ocidental. Os gregos estabeleceram-se nas costas da atual Anatólia. Aparentemente, Homero era um habitante de Mileto. Na sua época, por volta do final do século VIII a.C., os gregos migraram para o Ocidente. Nasceram cidades gregas em Itália e na Sicília. No início do século, Victor Berard viajou por todo o Mediterrâneo. Graças aos seus conhecimentos de linguística e geografia, verificou que os locais descritos por Homero na Odisseia podiam ter realmente existido. Decidido a confirmar as suas teorias, visitou-os. Em 1912, partiu de novo desta vez com o seu amigo Frédéric Boissonat, um fotógrafo suíço. Trouxeram 1.200 pratos de vidro, alguns pintados à mão. Estas fotografias foram tiradas para provar as teorias de Berard, mas com a passagem do tempo tornaram-se documentos únicos da vida, junto do Mediterrâneo, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. A pesca e viagens curtas ainda se faziam em barcos à vela. Berard e Boissonat utilizaram todos os tipos de embarcações nos seus passeios, da Tunísia à Sicília, da Itália à Grécia. À semelhança do historiador grego Estrabão, Berard estava convencido que os conhecimentos de Homero vinham dos Fenícios e que as aventuras de Ulisses, o descobridor de passagens, constituíam para os colonos gregos da época um convite às viagens e um aviso quanto aos seus perigos. Um pouco como o treino náutico atualmente, também eles voltaram a Ítaca. Pediram emprestada à única carroça da ilha e com a aparícia de um detetive, Berard reconstruiu cada passo da viagem de regresso de Ulisses à sua ilha natal. Mas era possível encontrar os lugares mencionados na Odisseia? Convém lembrar que Homero escreveu sobre um mundo 500 anos anterior ao seu tempo. No poema, Homero transformou subtilmente a realidade da sua época. Qual é a semelhança com o Mediterrâneo de hoje? Podemos seguir Berard com ele, Ulisses, retracendo em viagem através dos seus passos. Ulisses e os seus homens deixaram Troia, tencionando voltar à Ítaca, nas suas doze embarcações. Pararam no caminho para uma pequena pelhagem na terra dos Kikones. Aí saqueei a cidade e matei os guerreiros. Depois, quando as mulheres e as riquezas foram divididas junto às muralhas, partilhei-as com tal equidade que, à partida, ninguém tinha motivo para me censurar. Quem é Ulisses, o herói? E por que razão nos é muito menos familiar que tantas outras figuras lendárias esculpidas em mármore? Ulisses, o astuto. Ulisses, o dos mil artifícios. O divino Ulisses. O avô era um ladrão. E, por vezes, temos dúvidas quanto ao próprio Ulisses. Mas rejeitou a imortalidade, preferindo regressar a Ítaca. Para Ulisses, a ilha de Ítaca não se compara a qualquer outro lugar do mundo. É onde vive em Penélope, seu filho Telémaco, e Laertes, seu pai. É o seu reino. A sua terra. Assim descrita por Homer. Não têm senão pedras. E é imprópria para cavalos. Mas, ao mesmo tempo, que nem é muito pobre nem muito grande, possui cereais, mais vinho do que se pode imaginar, chuva todo o ano e muito orvalho. Uma boa terra para cabras. Uma boa terra para porcos. Tem árvores de toda a espécie. E poços sempre cheios. Os doze barcos deixam a terra dos Kikones e rumam para o sul. Mas aconteceu que, ao longo de uma leia, a corrente, as vagas e o Bórias fecharam o canal, e depois o porto de Citreia. Durante nove dias, fomos acusados no mar pelos ventos dos mortos. No décimo dia, chegámos às costas dos lotófagos, que têm como único alimento uma flor. A CIDADE NO BRASIL Desembarcámos, a água foi retirada e, ao lado das embarcações, tomámos uma refeição rapidamente preparada. Uma vez saciada a nossa fome e sede, ordenei a três dos meus homens que procedessem ao reconhecimento do terreno. Mal os meus aviados haviam partido, depararam-me com os lotófagos, que, longe de planearem a sua morte, lhes ofereceram alguns lótus. Logo que um dos meus homens provou o doce fruto, não mais desejou regressar ou sequer mandar recado. Homero descreveu claramente o contraste entre os habitantes da ilha de Tcherba, faves vegetarianos e os brutais e carnívoros gigantes. Ulisses esforçou-se por convencer os seus homens a partir. Teve de os arrastar para os navios à força. As embarcações de Ulisses tinham um único convés e uma tripulação de cerca de 25 ramadores cada. Eram feitas de pranchas de madeira atadas e não pregadas umas às outras. Tinham um único mastro desmontável com uma grande vela redonda. Ainda podem ver-se ocasionalmente no Mediterrâneo. A sua superfície e direcção podiam ser ajustadas do convés. Estes barcos de guerra antigos não possuíam quilha. E quando paravam eram puxados para a praia, tal como os vikings viriam a fazer mais tarde. Era um sistema adequado ao ataque de surpresa e pirataria. Ulisses foi depois impelido para norte, para a terra dos Ciclopes. Mas antes de prosseguirmos, temos de fazer um pequeno desvio. Todos os escritores da antiguidade tentaram localizar a terra dos Ciclopes. Virgílio, sete séculos depois de Homero, afirmou ser no Etna, na Sicília. Próximo, o Etna ressoava com um estrondo horrível, lançando por vezes uma nuvem escura para a atmosfera, com fumo negro como breu, cinzas incandescentes, arremessando bolas de fogo e tocando-o de leve nas estrelas. As ilhas dos Ciclopes, fragmentos de basalto atirados pelo gigante Polifemo, encontram-se no supé do Monte Etna. O porto de Hacitreds é bem conhecido por outra razão. Foi aqui que, em 1948, Lucchino Visconti filmou a Terra Trem, revelando a pobreza dos pescadores sicilianos ao público de Itália e de todo o mundo. Os pescadores de Hacitreds continuam a lançar as suas redes ao largo das ilhas dos Ciclopes. É geralmente aceito que a terra dos Ciclopes era aqui, na Baía de Nápoles. De lá chegamos à terra dos olhos redondos, selvagens sem crenças nem leis, que possuem tal fé nos imortais que não plantam nem labram o solo. De fronte do porto deles, nem muito perto nem muito longe da terra dos Ciclopes, fica a pequena ilha. O porto desta ilha tem rampas tão convenientes que podemos deixar as embarcações sem necessidade de as prender, até ao dia em que o coração nos incita a prosseguir viagem, ou os ventos se levantam. A terra dos olhos redondos ficava ali muito perto. Podíamos ver o fundo deles, ouvir as suas vozes, o som das suas cabras. Este é realmente o local que Homero descreve, com os seus pinheiros altos, as numerosas grutas, agora quase completamente ocultas por casas. Aqui é Paucílipa, nos arredores de Nápoles. Em 1912, estas grutas eram totalmente visíveis. Polifemo deverou alguns homens de Ulisses numa delas, antes de cair num sono de embriaguez. Tal como o Etna, as ilhas dos Ciclopes, situadas perto do Monte Vesúvio, são a personificação das forças hostis da natureza. Ciclopes, literalmente olhos redondos, podem ser vistos nos borbulhantes Campi Flegri, uma caldeira vulcânica. Em 1912, eles iriam abrir. A senhora se trata mais de um lugar como um llovo. Uma caldeira punisha-se com o sol? De todas as crianças, o que eles iriam, Um desejo saudável. Um desejo saudável quanto o Senhor faz de uma caldeira vulcânica. que os três dos cairos voltam, e um poder de um lugar de atuos? Um desejo de de um lugar de atuos em alguns terres. Os dois que viveram são muito poderosos. Prisioneiros de polifemo adromecido, Ulisses e os seus homens cegam-no com uma vara de oliveira. A cena ficou tão popular entre os romanos que Tibério mandou a pintar nas paredes da sua gruta marinha em Sperlonga. Os cativos fogem, escondendo-se debaixo dos carneiros do gigante. Fazem-se ao mar uma vez mais e Ulisses, esquecendo que o Cíclope é filho de Poseidon, grita bem alto. Cíclope, se algum mortal chegar junto a ti e fizer perguntas sobre a desdita que te privou do teu olho, conta-lhe quem te cegou. Ulisses, filho de Laertes, saqueador de Troia, homem de Ítaca. Polifemo atira-lhe pedras e diz a lenda que foi assim que surgiram os rochedos aguçados que rodeiam a pequena ilha, Nisida. Borgas, o vento norte, leva então Ulisses para o reino de Eolo. Graças ao conhecimento que tem dos ventos do Mediterrâneo, Berrar calcula que Eolo e a família viviam em Stromboli. Dirigimos-nos para a cidade, para a sua bela casa. Nesta mansão, Eolo alimentam os doze filhos, seis raparigas e seis rapazes, todos adultos. As mesas estão repletas de guloseiras. A ilha flutua, a rodeola em toda a volta uma costa cor de bronze, uma barreira impenetrável. Quando Ulisses parte, Eolo oferece-lhe um udre, onde estão contidos todos os ventos que não sopram na direcção da Ítaca, colocando-o assim na rota de Zephyr, a brisa favorável de oeste. Em 1953, uma equipa cinematográfica desembarcou em Porto de San Miquenzo, para rodar o filme Stromboli, realizado por Roberto Rossellini. E protagonizado por Ingrid Bergman. O professor Quisenier e sua equipa estão a iniciar um projeto de pesquisa sobre a Odisseia. Em Vulcano e Stromboli, estudam os sistemas de ventos característicos da região. Os habitantes das ilhas prevêem o tempo, observando os vulcões. Berard reparou que podiam prever-se os ventos com três dias de antecedência, olhando para a cor do fumo que se leva no ar. Mas por que razão o fumo do Stromboli se leva na direcção contrária do vento de superfície? Jean Quisenier quer comparar as suas descobertas no terreno com os dados científicos, de forma a compreender melhor a obra de Homero. Enquanto Ulisses dorme, os insensatos marinheiros soltam os ventos que os levam de regresso à Ilha de Aoulo. Este furioso expulsa-os. Os barcos de Ulisses são impelidos para a Sardanha, para o estreito entre a Sardanha e a Córcega, a terra dos gigantes listrigos. Romar para o Ocidente, em direcção a paragens desconhecidas, era uma empresa tão perigosa quanto a viagem de Cristóvão Colombo, séculos mais tarde. Navegar para a leste era diferente. Aí, existiam terras tranquilamente familiares. Alain Balabriga trazou um mapa que mostra o mundo como os gregos antigos o viam. No centro, claro, encontra-se a Grécia. Para a leste, regiões conhecidas. Para o Ocidente, muito pouco, mas a possibilidade de alcançar o Mar Negro rumando para a norte. No extremo mais ocidental, as colunas de Hércules, Gibraltar, e, para além delas, nada. As embarcações que navegavam para o oeste sempre tiveram de passar pelo estreito, junto a Capa de Urso, na Sardanha. Provavelmente, Homer conhecia este rochedo. O poeta menciona a fonte do urso como próxima daqui. Eila, tal como Boassoná, fotografou em 1912. Estes pacatos camponeses da Sardanha não podiam ser mais diferentes dos gigantes Lestrígones. Dois promontórios alongados, um em frente do outro, quase tapando a entrada. A minha frota avançou por entre eles e depois atracou lado a lado, proa contra proa. Nenhuma ondulação, nenhuma vaga, nada. Por toda a parte, uma calma transparente. Os Lestrígones eram mais outra tribo hostil. Devem ter apavorado o público grego de Homero. Ulisses e os seus homens foram apanhados como que numa armadilha para lagostas, como o capitão Cook, no Pacífico, no século XVIII. Os robustos Lestrígones, mais gigantes que homens, apareceram e começaram a arremessar blocos de pedra para nós, do cimo dos rochedos. Com as tripulações a morrer e os navios despedaçados, um clamor de morte elevou-se da nossa armada. Depois, tendo arpoado os meus companheiros como se fossem atus, os gigantes arrastaram-nos para o seu horrível vestim. Mas Ulisses, prudente, ancorou os barcos à entrada do porto. Mas enquanto os homens se matavam uns aos outros dentro do porto, puxei pela espada, que senti a bater contra a minha coxa, e com um único golpe cortei o cabo da embarcação. Ordenei aos rumadores que arremassem com toda a força a fim de conseguirmos fugir. Houve felicidade, o mar alto. O monovil dobrou os gigantescos cabos, mas para trás, o resto da esquadra apareceu. No tempo de Homero, os navegantes não dispunham de mapas. Quando avistavam qualquer paragem até então desconhecida, era-lhes difícil ver do nível do mar se se tratava de uma ilha, uma península ou um continente. Algumas cartas marítimas, antigas, mostram a diferença entre o que a vista podia observar e a sua representação gráfica desenhada por um cartógrafo. Hoje, a navegação é mais fácil do que era para os heróis de Homero. As rotas encontram-se traçadas no ecrã. Desde o Renascimento, que os homens têm vindo a aprender a localizar a sua posição no mar, e agora dispomos de cartas extremamente precisas. Navegar de noite já não constitui problema. Ulisses teve de usar os planetas e as estrelas para se guiar. Contemplava as Pleiadas e a Tauro, que se põem tão tarde, e a Ursa, o único astro que nunca mergulha no mar. Ao atravessar o mar Tirreno, a única embargação de Ulisses que prossegue viagem, avista a ilha de Circe, a feiticeira. A ilha, agora conhecida por Circeo, não é uma ilha verdadeira. Encontra-se ligada à costa por uma faixa de terreno pantanoso. Mesmo atualmente, ainda antes de desembarcarmos, o local emana o seu feitiço mágico. Uma vez em terra, Ulisses perscruta o horizonte. Eis-me aqui num ponto de observação, no cume rochoso. Fumo e leva-se do sol. O meu coração e espírito não sabem o que decidir. Devo investigar agora que vi este fogo, este fumo. Pensando bem, parece-me melhor voltar para a praia, para o barco, tomar a nossa refeição e depois ordenar aos meus homens que procedam ao reconhecimento. Hoje, o domínio de Circeo continua a aparecer habitado por bestas fabulosas, ainda que toda a gente saiba que estas manadas produzem um leite para o queijo mozzarella de búfalo. Os homens de Ulisses iniciam o reconhecimento, empreendendo-se na floresta misteriosa. Confiantes, bebem a poção mágica que lhes é oferecida pela feiticeira e imediatamente se transformam em porcos. Mas o espírito do passado ainda habitava neles, aprisionado. Choraram e Circe atirou-lhes frutos da faia, bolotas e cerejas, alimento habitual dos suínos. Os animais selvagens do Parque Nacional de Circeo encontram-se à vista, mas dentro de cercas. Podemos mesmo observá-los enquanto fazemos um piquenique. Ulisses resiste à poção de Circeo e liberta os seus companheiros. Que milagre! Como é que isto pode ser? Bebeste a droga, mas não caíste sobre o seu feitiço. Nenhum mortal que a tomou jamais resistiu, uma vez que o líquido tenha passado os seus lábios. Um espírito invencível deve habitar em ti. És tu, Ulisses, o dos mil artifícios? Mas basta, embainha a tua espada e retiremo-nos para o meu leito. Uma vez unidos como amantes, podemos confiar um no outro. Ulisses passa lá um ano, deleitando-se, após o que manifesta o desejo de partir. Se já não te apraz permanecer nesta casa, então parte. Mas esta é a primeira viagem que deves fazer. Ao Hades e à temível Persefone, para procurares o conselho de Tiresias de Tebas, o adivinho cego que não perdeu a sabedoria, pois Persefone quis que ele mantivesse a razão, mesmo na morte, sozinho entre as sombras. Ulisses chega ao reino das sombras, um dia depois. Os autores da Antiguidade situaram o inferno aqui, na paisagem agreste que rodeia a banha de Nápos, os Campi Flegri e o Lago Averno. Dizia-se que os vapores sulfurosos que se levavam da superfície deste impediam os pássaros de voar sobre ele. Uma vez chegada ao pequeno promontório, à floresta de Persefone, com os seus salgueiros de bagas secas e chupos altos, engalha o barco à beira das correntes profundas do oceano. No mundo subterrâneo, Ulisses encontrou heróis da Guerra de Troia, assim como sua mãe Anticleia e o adivinho Tiresias, que lhe dá conselhos para a etapa seguinte da viagem, avisando-o de que Pussidon procura vingança. Ele odeia-te por lhe teres chegado o filho. Contudo, podes alcançar o teu destino se conseguires controlar o teu coração e o dos teus homens. A noite cai sobre a averno, os seus cafés à beira-lago e galinhadas. O Ulisses regressa à Ilha de Circe. Esta alerta-o para os perigos da viagem rumo ao sul. No caminho encontra as sereias, perigosas ninfas com cabeça de mulher. Ou um pouco como os lotófagos seduzem os brinheiros que passam, mas a sua costa encontra-se pejada de restos humanos. Com o meu punhal de bronze, dividi uma grande barra de cera que depois esmaguei em bocadinhos com as mãos. Fui de banco em banco, tapando-lhe os ouvidos. Depois, ataram-me os braços e pernas ao mastro. Vem cá, vem até nós, glorioso Ulisses. Para o teu barco, vem ouvir as nossas vozes. Jamais um navio negro passou pelo nosso cabo sem escutar as suaves canções que saem dos nossos lábios. Cantavam, e as suas belas vozes enchiam-me o coração de desejo de as ouvir. Fiz um ar sério, ordenando aos meus homens que me soltassem. Mas, enquanto eles remavam, curvados sobre os remos, eurilocos e perimetres vieram apertar-me as cordas e dar-lhe mais uma volta. Cães ferozes mostram que ainda é perigoso visitar o arquipélago de Gali ao largo de Positano. Outra hora, serviu de refúgio a grandes bailarinos como Leonid Massin e Rudolf Nureyev. Em 1914, um submarino alemão emboscou-se aqui e torpediou cargueiros aliados que se dirigiam para a leste. Um oficial da marinha americana, Early Bradford, contou como uma noite em 1944 mandou parar o seu torpedeiro a fim de ouvir os estranhos sons que vinham das ilhas. Agora, professor de grego, regressou às ilhas Gali no seu fleiro, mas nunca mais voltou a ouvir o canto das estreias. Diz que, provavelmente, devido a estar com a mulher. Circe também avisou Ulisses sobre Sila e Caribdes. Caribdes fica na Sicília e Sila em frente, na costa italiana. Quando Caribdes vomita, o mar borbulha e ribomba como uma grande panela de água a ferver sobre o lume. Espuma jorra sobre os recifes, cobrindo ambos. Quando Caribdes engola as águas revoltas, pode ver-se o seu abismo a borbulhar. Hoje em dia, há bastante tráfego pelo estreito de Messina e poucos obstáculos à passagem de navios. Mas ainda é fácil imaginar como deve ter sido difícil em dias de mau tempo, na época dos remos e da vela. E esta foi a habilidade de Omer. Pegou num local com fama de ser perigoso para a navegação e usando de liberdade poética, situou aí uma cena épica. Fez o mesmo na sua descrição de Sila. A aldeia de Sila encontra-se disposta em torno de um estranho rochedo. A gruta, que se julgava ser o esconderijo do monstro Sila, foi destruída há quando da construção da estrada circundante. Sila é o protótipo do monstro marinho encontrado nas histórias de marinheiros no decorrer dos séculos. A semelhança de Polifemo é a personificação de uma temível força da natureza. Sila arrastou seis homens do fundo do navio, os nossos homens mais fortes. A quando me voltei para olhar para o barco e para os homens, havia apenas os outros atirados para o céu, pés e mãos batendo no ar, gritando, chamando-me, proferindo o meu nome pela última vez. À primeira vista, o porto de Sila parece o cenário de uma opreta. Mas as aparências iludem. Há muito que o porto serve de base a uma frota de pescadores, especialistas na apanha de espadados. Há um mastro muito alto para vigia e uma longa passagem conduz à proa e ao arpoador. Quase pode ouvir Ulisses a gritar para o monstro. Peguei-a em duas lanças compridas e fui posicionar-me na proa. Nãouke-a em duas lanças compridas. Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Pega para o vorte! Pega para o vorte! Pega para o vorte! Pega para o vorte! Escapando ao perigo, Ulisses e os seus companheiros encontram abrigo na costa da ilha do Tridente, a ilha com três cabos, a Sicília. Entramos no Porto Côncavo e fomos angurar junto das águas doces onde os meus homens rápida e habilmente prepararam a nossa refeição. Este Porto Côncavo é Messina, um refúgio para os navegantes e conhecido na antiguidade por Dzancle, a foice, que descreve exatamente a forma deste ancorador natural. Quatro anos antes destas fotografias serem tiradas por Boissona em 1908, Messina foi completamente destruída por um tremor de terra, mas a nascente de água doce mencionada por Homero podia ver-se ainda perto do Porto. E Tiresias tinham avisado ainda, as vacas do sol agradam aos deuses. Respeita estes animais e não penses não no teu regresso. Creio que, apesar de todos os infortunios no teu caminho, voltarás a Ítaca. Mas garanto-te que, se os maltratares, o teu barco e os teus homens perecerão. Só tu poderás escapar ao seu destino e a regressar. Mas quando? Enquanto tivermos pão e vinho tinto, os meus homens não procurarão viver do gado. Mas quando se acabar a comida, teremos que caçar, percorrer toda a ilha, apanhando pássaros, peixes, tudo o que encontrarmos. A Cecília é famosa pela sua abundância em géneros alimentícios. No mercado de Catânia, por exemplo, podem encontrar-se todos os tipos de peixe. Mas estes cavaleiros do remo, os marinheiros guerreiros de Ulisses, exigiam carne, a única comida digna deles. Aproveitando o sono do herói, como habitualmente, assassinaram as vacas protegidas pelos deuses. Cortaram as gargantas dos animais, esfolaram-nos, arrancaram-nos as pernas, cobriram ambos os lados com gordura. Outros macos, em sangue, foram colocados por cima. Como não tinham mais vinho para libações, salpicaram a água sobre a carne que queimaram e as vísceras foram assadas. O único barco de Ulisses serpou uma vez mais. Levantou-se um zéfiro furioso e sibilante. Zeus trovejou e atingiu o navio com raios incandescentes. Os meus homens foram atirados pela borda fora. Fludoavam em volta de um navio negro como corvos. Os deuses tinham-lhes negado o regresso a casa. Andei à deriva durante nove dias. Na décima noite, o céu trouxe-me finalmente para esta ilha, onde a ninfa dos cabelos encaracolados, Calipso, a temível deusa com voz humana, me recebeu de forma amistosa. Berrar determinou que o domínio de Calipso ficava perto de Gibraltar, na ilha de Pereguil, com a sua gruta oculta e quatro nascentes próximas em terra firme. Ulisses fica sete anos com Calipso, rejeita a imortalidade que esta lhe oferece, preferindo regressar a Ítaca. Ele não estava mais subjugado aos encantos da ninfa. Não tinha outra alternativa se não voltar para ela à noite na gruta. Ele resistia e era ela que o desejava. Passava os dias na costa rochosa contemplando o mar sem vida e derramando lágrimas. Calipso deixou construir uma jangada e despede-se dele. Devias ficar aqui comigo para proteger esta morada e tornares-te um deus, por mais forte que seja o teu desejo de reveres a tua esposa. Ulisses navega durante dezessete dias na sua embargação improvisada. Calipso aconselha-o a manter sempre a ursa maior à sua esquerda. Depois surge uma grande calmaria. Mau sinal, pois Poseidon está decidido a não o deixar voltar a casa. Nos tempos antigos, os homens do mar só efetuavam viagens entre abril e outubro, pondo os barcos de parte durante seis meses. Navegar no inverno era inconcebível. O Mediterrâneo era demasiado agitado. Na verdade, é sempre perigoso, mesmo na primavera e verão. E as mudanças atmosféricas são súbitas e imprevisíveis. Nasce de crise ude Para Sidon desencadeia uma tempestade que atira o nosso herói para a costa. Como o Robinson Crusoe, agarra-se aos rocheiros. Nada para a praia. E adormece. Esta é a praia descrita por Homero, com o regato a correr para o mar. Aqui é Hermones, na ilha de Corfo. Nausica, filha de Alcino, o rei dos feazes, vai lavar a roupa num regato, acompanhada pelas aias. Os poços estavam cheios todo o ano. A água doce brotava por baixo das rochas, com a qual se podia lavar a roupa mais encardida. As mulheres tiravam a roupa da carroça e levavam-na para os poços escuros, competindo para ver quem a batia com mais força. Banhavam-se e untavam-se com óleos, enquanto a roupa secava ao sol. Depois comiam junto ao regato. Terminada a refeição, ama e aias retiravam os véus e jogavam à bola. Acabam por deparar com o lixo. As aias fogem, assustadas, pela sua nudez. Só Nausica permanece. Vou levar-te a casa de meu pai. É sensato e nele encontrarás a flor dos feazes. Hoje em dia, Hermónas é um belo local de turismo. Há até uma nova forma de chegar à praia. A cidade dos feazes, um povo de navegantes, ficava a poucos quilómetros de distância, onde hoje se encontra Paleocastriza. O caminho tomado por Nausicaa, atravessava a fértil planície de Darropa. Convida Ulisses a segui-la com as aias, as mulas e as carroças. Quando chegarmos à cidade, verás as suas altas muralhas e a beleza dos portos abertos de ambos os lados, com os seus canais estreitos. Estes homens do bar, robustos, orgulhosos dos seus portos gémeos, trocaram agora os navios por aplicações mais delicadas. Alcino oferece-se para reconduzir Ulisses a Ítaca e neste ambiente bucólico de Corfo pode ainda ouvir-se a voz de Nausicaa. Boa viagem, honrado hóspede. Lembra-te de mim quando estiveres na terra dos teus antepassados, pois o teu regresso deve-se em grande parte à minha ajuda. É um dia de viagem de Corfo, a Ilha dos Feazes, a Ítaca. Correu, voou, abrindo caminho por entre os mares, transportando o herói com os seus divinos pensamentos, cuja alma havia defrontado tantos perigos. Agora dormia imóvel, esquecendo todo o infertúnio. E só quando a Rainha das Estrelas veio anunciar o alvorcer da aurora do seu leito de bruma, o navio, completando a viagem pelos mares, alcançou Ítaca. Como o Victor Perrar, podemos ver onde Ulisses se embarcou na Baía de Déxia. Os Feazes levam o herói adormecido para a praia, deixando ao seu lado magníficos presentes, entre os quais treze caldeirões de bronze, aqui descobertos séculos mais tarde. Atena manda uma névoa, que rodeia Ulisses enquanto este acorda. Quando o nevoeiro levanta, ele reconhece o monte Neriton, a montanha mais alta da Ítaca. Poseidon descarrega a sua ira sobre os Feazes, fustigando o navio destes no regresso. Falo a fundar como uma pedra. É uma lenda ainda muito popular em Carfo. Um caminho agreste liga Déxia à Gruta da Ninfa, uma das vistas curiosas da ilha. Atena assume o controle da situação. Aprecemos, depositemos as tuas riquezas no fundo desta gruta sagrada, para que não percas nenhuma delas. Depois decidiremos o melhor a fazer. E com estas palavras, avançando pela gruta sombria, a deusa examinou cada um dos seus recantos, enquanto Ulisses lhe passava os presentes dos Feazes. O bronze imutável, o ouro o tecido fino. Atena guardou-os com todo o carinho e fechou a entrada da gruta com uma pedra. Ulisses seguiu o caminho pedregoso, subindo pela floresta do porto ao Penhasco. Dirigeu-se para onde Atena lhe dissera que podia encontrar o guardador de porcos. O planalto de Maratia, onde vivia o guardador de porcos, é o meu, seu fiel servidor, continua a ser um local agreste. Atena diz a Ulisses que encontrará Eu o meu, junto ao Cheiro do Corvo, na fonte de Aretuza. Descrições tão precisas levaram investigadores como o professor Luce, do Trinity College, em Dublin, a acreditar que Homero pode não ter viajado pelo Mediterrâneo, mas, por certo, conhecia bem Ítaga. Um homem ainda vive em Maratia, tal como é o meu, sozinho com o seu cão e rodeado do seu rebanho. Um homem ainda vive em Maratia, tal como é o seu cão e rodeado do 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 seu cão. Diz chamar-se Ulisses. Na sua solidão, talvez consiga ser simultaneamente amo e pastor, Ulisses e Eu o meu. Telemacuque, partir em busca do pai, regressa agora. Os pretendentes ao trono de Ulisses decidem matal e mantêm-se emboscados na pequena ilha de Dascalio, entre Cefalónia e Ítaga. O palácio de Ulisses ficava sobranceiro a Porto Polis, em frente de Dascalio, nesta costa de Ítaga. Atualmente, situa-se aqui a aldeia de Stavros. O drama orquestrado pelos deuses desenrola-se inexoravelmente. Para evitar a emboscada, Telemacu desembarca no sul da ilha, no porto de Santo André. Encaminha-se para onde viveu o meu e aí encontrou o pai. Os três dirigem-se para a cidade. Chegou a hora da vingança. A pobre Penélope não reconhece Ulisses, disfarçado de mendigo. Após tantos anos de espera, não sabe mais em que acreditar. Existem dois pontos de vista diferentes quanto à localização do palácio de Ulisses. Um situou-o no sul da ilha, perto de Montaetos. Estas são as escavações levadas a cabo pelo professor Simeon Oglo, da Washington University, em St. Louis, no mesmo local das de Schliemann. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, uma inglesa, Sylvie Benton, efetuou as escavações a norte, perto de Stavros, exatamente onde, anos antes, Berrar localizara a cidade e o palácio de Ulisses. Este sítio, na única parte cultivada da ilha, com o seu porto bem abrigado, parece bastante mais provável. Existe uma gruta nas margens de Portpolis. Treze caldeirões de bronze, atualmente no Museu de Stavros, foram aí encontrados. Datam do século IX a.C., depois da Guerra de Tróia, mas antes da época de Homero. Na inscrição pode ler-se. As minhas preces estão contigo, Ulisses. Tais descobertas transformaram Ítaca num lugar de culto a Odisseu. Penélope planeia uma prova para os seus pretendentes. Tende atirar com o arco de Ulisses. Todos falham. O mendigo avança para tentar. Ulisses. Polícia! 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 Porta a linha em salvo! Não! Não está a linha! Polícia! É o velho! A porta! Sorveglia a outra porta! Antino! Tu fosti o primeiro entre eles! O primeiro no orgulho! O primeiro no arroganza! O primeiro será o primeiro a ser ucciso! Antino! É o velho! É o velho! É o velho! É o velho! Dá-me no ar! É o velho! É o velho! Não! É o rímaco! É o rímaco! É o rímaco! Penel e o Piolice estão exultantes. Mas ele tem de fazer uma última viagem. O herói vai a um lugar ainda hoje conhecido por Jardins de Laertes, à procura do pai. Ulisses encontrou o pai a cavar ao pé de uma árvore. O velho tinha apenas a cobri-lo, uma túnica suja e remendada. O herói conta a história do seu regresso e vingança, mas Laertes não o reconhece. Ulisses não sabe o que mais dizer para o convencer. De súbito, tem uma ideia. Vai contar a verdade. Dentro dos muros deste pedaço da terra posso mostrar-vos as árvores que pedi que me destes quando eu era criança. Corri atrás de vós por este jardim, indo de árvore em árvore e fazendo perguntas sobre cada uma delas. Dizies-me os seus nomes. Tinha estas três preiras, estas quarenta figueiras e estas dez macieiras. Aqui estão cinquenta filas de videiras das quais me concedestes ou prometestes as uvas de todos os matizes consoante as estações de Zeus a serem colhidas na altura de vida. Berrar tinha razão quando afirmou que Ítaca era realmente a ilha de Ulisses. A memória de Ulisses era aqui exaltada, muito antes da época de Homé. A memória de Ulisses era realmente a ilha de Ulisses. A memória de Ulisses era realmente a ilha de Ulisses.